Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira 7, milhares de sardinhas foram encontradas na praia da cidade de Itoigawa, na província de Niigata, no Japão. A quantidade de sardinhas era tanta que surpreendeu quem passava pela praia, e vídeos e fotos rapidamente correram às redes sociais do país. O fenômeno incomum causou espanto nos moradores. Um ex-pescador da cidade com 74 anos afirmou que havia nascido e crescido ali, mas que era a primeira vez que ele via aquilo. O diretor do Niigata City Aquarium, Takashi Nomura, de 58 anos, disse não saber a causa da morte em massa das sardinhas. Como nós podemos ver nas imagens, a quantidade de sardinhas mortas que se espalhavam pela praia em um raio de 100 metros de largura, sem dúvida, é impressionante. De acordo com pescadores locais, um grupo de golfinhos foi avistado no mar na madrugada do dia 7. Talvez tenham sido eles que direcionaram as sardinhas para a praia. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até mais!